Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2023 do Boletim de Investimentos do Agronegócio. Como eu disse para vocês lá atrás, esse ano a gente fez uma repaginação aqui nesse programa. Agora, antes de eu ficar esmiuçando o que foi cada investimento para vocês, a gente vai realmente fazer um panorama do que está acontecendo no setor no último mês que passou. A gente vai começar falando um pouquinho do panorama macroeconômico, falando de questões relacionadas à balança comercial, a variação do preço das commodities nesse último mês, como também a gente vai apresentar o que aconteceu no plano safra e, diante disso, relacionar alguma temática mensal. A desse mês a gente vai pegar como relacionar o plano safra com os objetivos ambientais, com a questão da sustentabilidade. Então vamos lá? Vou começar o vídeo agora. Então, pessoal, começando aqui com o nosso vídeo, a gente vai começar na parte da balança comercial. E o que foi observado na balança comercial das commodities nesse janeiro de 2023? A gente percebeu que teve o maior mês de janeiro nos últimos 17 anos, em termos da balança comercial até em geral assim, foi cerca de superávit de 2,7 bilhões de dólares. E o que puxou esse superávit foi a questão do milho e do petróleo bruto. Com isso, gente, os cinco produtos que mais foram exportados foram o petróleo de forma bruta, o milho, o minério de ferro, petróleo em termos de combustíveis mesmo e o açúcar. Mas o que teve mais variação desses principais produtos, o que puxa e teve mais variação, se a gente pensar em janeiro do ano passado para desse ano, acabou sendo o milho. Essa diferença tem uma série de fatores. A gente pode começar a elencar na questão da guerra da Ucrânia, porque a Ucrânia, historicamente, foi sempre um país que exportava bastante milho. Desde que começou a guerra, essa questão da exportação foi mudada. Além disso, também, a Europa está sofrendo uma queda de safra e os Estados Unidos está tendo uma diminuição no seu estoque. Fora, a Argentina também está tendo problema na oferta. E a China está comprando alguma coisa a mais do milho do Brasil. Com isso, a exportação do milho foi muito maior. Aí, quando a gente vai analisar a variação das commodities nas principais praças internacionais, ou seja, olhando como estão os contratos futuros das commodities, a gente faz uma análise do final desse mês, de janeiro. E desde o início, o que a gente nota é que teve uma variação muito grande, positiva, do preço desses contratos futuros, na maioria das commodities. E o que puxa esses principais aumentos, que mais se destacaram, foi a madeira, o suco de laranja, especificamente, e o café. A gente pode chamar a atenção que tanto o suco de laranja e o café são produtos que o Brasil exporta. Quando entra em jogo o índice de commodities que o Banco Central criou, esse comportamento da variação positiva do preço das commodities muda. Porque, de acordo com a análise que eles fazem mensalmente, analisando três componentes centrais do preço das commodities, a agropecuária, a energia e o metal. A agropecuária inclui o que a gente já sabe, em geral, da agricultura e pecuária mesmo, que seria cana-de-açúcar, carne bovina, carne suína, soja, milho. E aí, quando entra a questão da energia, vai mais os derivados de petróleo, faz a análise do gás natural. E, quando entra o metal, é mesmo um agregado dos minérios. O índice que o Banco Central construiu mensalmente, analisou que o preço das commodities, nesse mês de janeiro, teve uma queda. Uma queda de cerca de 2%. Mas o que puxou essa queda? Não foi a agropecuária, que manteve uma certa estabilidade, até um fator um pouquinho positivo de menos de 1% de aumento. Mas o que puxou foi a energia. Como eu disse, entra a questão do petróleo, gás natural e tudo mais. Mas aí, quando a gente olha retrospectivamente esse índice de commodities do Banco Central, nos últimos 12 meses, o elemento que mais teve queda foi o metal. O que é engraçado é que, nesse mês, foi o único que teve uma grande valorização, mas, nos últimos 12 meses, ele que teve a maior queda. Mas os outros fatores também, agropecuária e energia, também tiveram queda. Fechando mais essa parte do panorama macroeconômico, a gente entra agora na variação da taxa de câmbio. O que é muito importante também, dependendo de como está essa variação do cambial, se o Brasil está com a moeda mais valorizada ou com a moeda mais desvalorizada, isso é muito sensível também na questão da exportação das nossas commodities. Então, quando a gente pensa na taxa de câmbio, assim, do início de 2023 até agora, que a gente está gravando esse vídeo aqui no início de fevereiro, a taxa de câmbio ficou bem na faixa dos 5,20 e 5,30, com variações muito mais ligadas à questão do panorama econômico interno do Brasil, porque o mercado, às vezes, reagia com algumas declarações do governo federal ou, então, alguma possível política que pode ser implementada. Então, isso dava algum tipo de variação no câmbio. O que dá para destacar é que, na semana passada, aconteceu uma desvalorização mais aguda do dólar em relação ao real diante do anúncio do FED, que eles colocaram que a taxa de juros, no caso, a taxa de juros básica dos Estados Unidos, ia aumentar um pouquinho. A diretoria do FED, eles meio que falaram assim, ó, os preços não vão aumentar tanto assim, não tem tanta essa perspectiva de continuar essa inflação, que quando você vai aumentando a taxa de juros norte-americana, a tendência é ter uma valorização do dólar em relação ao real. Mas, aí, no final da semana, diante de tensões em relação do governo federal com o Banco Central, sobre o ajuste da taxa de juros da Selic, parte do mercado fica mais ouriçado, vamos dizer assim. O dólar acabou sendo valorizado por conta de possíveis riscos fiscais, uma imprevisibilidade da política fiscal do que vai acabar acontecendo. Mas, de modo geral, o dólar está num patamar estável, nessa faixa dos 5,20 até os 5,30. Agora, a gente vai para a segunda parte do vídeo, que é a respeito de falar dos investimentos. Mas, dessa vez, a forma como a gente vai tratar vai ser de uma forma mais conectada. Não vou dar spoiler de todos os investimentos que a gente teve no boletim. Se vocês quiserem ver, vocês vêm aqui no link e acessam o boletim de investimentos que a gente vai ter. Todos os investimentos que foram falados, eu vou falar só um investimento que está relacionado com o tema que a gente vai falar desse mês, que é o tema do meio ambiente, da sustentabilidade. Como que a gente pode concatenar a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, com uma política do agronegócio, com os investimentos, como que dá para fazer isso aí? Vamos, então, começar pensando em fazer isso, nosso principal modelo de financiamento, de concessão de crédito do agronegócio, o Plano Safra. Se a gente for pegar a retrospectiva do Plano Safra, do início da safra até agora, de julho até janeiro. Comparando dessa safra com a safra passada, teve um aumento dos recursos disponibilizados e o que foi guiado para ter esse aumento foi na área de custeio. A nova gestão do governo federal está tendo uma agenda mais ligada à questão do combate à fome e da sustentabilidade. E aí, estão tentando concatenar isso no Plano Safra. Pensando na perspectiva que o ministro da Agricultura, recentemente, fez algumas declarações falando que o Brasil tem que ter um estoque maior dos produtos básicos, as commodities básicas, isso teria que ser, de alguma forma, supervisionado e articulado pela Conab. E pensando também na questão do alinhamento com o meio ambiente, estão tendo algumas tratativas em articulação com o Ministério do Meio Ambiente para a produção agropecuária de baixo carbono. Com isso, tipos de culturas do agronegócio, que têm uma ligação com a sustentabilidade, que têm essa questão de gerar baixo carbono, teriam linhas de crédito possivelmente especiais. Isso ainda não foi deixado claro ainda. Isso a gente poderia ver mais para frente, quando for lançado o Plano Safra, para a próxima safra de 2023 a 2024. E aí, gente, pegando esse gancho, eu vou trazer a notícia, o único spoiler do Boletim de Investimentos, vai ser a notícia que eu vou trazer, que tem toda essa relação que junta a questão da sustentabilidade com a questão do agronegócio. Então, essa notícia é relacionada com o setor de insumos, porque a startup Symbiopics conseguiu captar, nesse último mês, cerca de 10 milhões de reais para incrementar a sua produção na área de biofertilizantes. O objetivo deles é fornecer ferramentas de biotecnologia de alto desempenho, que pretende gerar, ao mesmo tempo, uma alta produtividade com baixo impacto ambiental. E aí, isso seria uma forma de realmente juntar esses dois objetivos. Também, se a gente for parar para analisar, tem várias formas de conseguir concatenar essa junção do meio ambiente com o agronegócio, tanto pensando do lado produtor, quanto do lado consumidor. Recentemente, teve até um estudo que está sendo desenvolvido, para lembrar para a Sul, que eles estão fazendo uma análise que uma melhor qualidade, quantidade de carne bovina, por exemplo, na pastagem, gera menor emissão de gás metano, por exemplo. Também tem formas de mostrar que o produtor tem certificados de sustentabilidade, que não está tendo uma questão de desmatamento, está alinhado com as questões ambientais. E nós, consumidores, também podemos analisar isso vendo certificados na hora de realizar a nossa compra de produto, dentro, diante desse mundo que está cada vez mais conectado com as necessidades do mundo ambiental, com as mudanças presentes de clima, para os fatores ambientais, para as mudanças climáticas. Mas isso não é um processo fácil para fazer toda essa transição, articulação. Tem que ser algo muito bem planejado, muito bem articulado, pensando, ainda mais com a nossa importância do setor agro aqui no PIB brasileiro. E aí, gente, além disso, se vocês quiserem ver as outras notícias, como eu disse lá atrás no vídeo, acessem aqui o nosso boletim de investimentos, que tem as notícias do mês. Eu já devo até confessar para vocês que esse mês não tivemos tantos anúncios de investimentos, talvez por essa questão de estar no início do ano também, de estar tendo essa análise, esse planejamento mais cauteloso. A gente pode ver o que vai desenrolar nesse ano de 2023. E mês que vem eu vou chegar com uma outra temática aí, relacionando os investimentos do agronegócio com algum fator, alguma conjuntura econômica. Chegamos ao final do vídeo. Agradeço muito a você que chegou até aqui ao final. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, algum debate, ainda mais sobre temas tão relacionados com o mundo que a gente está vivendo hoje em dia, do setor agro e também da economia brasileira em si. Comente aqui, curta, se você gostou, se inscreva no canal. Veja os nossos outros vídeos também, que a gente tem uma série de temáticas relacionadas ao mundo agro, principalmente do setor suco energético. E continue nos acompanhando, porque mês que vem tem outro vídeo com outra temática. Eu aguardo você assistindo mais uma vez aqui no nosso vídeo, tá bom? Um abração e até mais. Tchau. Tchau.